Quero falar com você, empreendedor, empresário desse país. O que você vai fazer em 2022 para ajudar a salvar o nosso país? Vejo que muitas pessoas ficam preocupadas, com medo de perder alguns amigos, mas nós podemos perder o nosso país. Aí você vai perder os seus amigos, a sua empresa, a sua família. Você já pensou aonde vai viver? Olha o que está acontecendo na Venezuela. Olha o que está acontecendo aqui, muito próximo de nós, na Argentina. Eu acho que este ano é o ano dos empreendedores, dos empresários, serem um dos atores principais na mudança do nosso país. Eu vejo que os empresários precisam de uma visão de longo prazo, de confiança, de fé, para investir no país. E hoje nós estamos com um horizonte muito curto, até dezembro de 2022. Então, reflita, pense na sua família, nas próximas gerações. Nós precisamos de um país de longo prazo, onde a gente possa investir, gerar emprego, desenvolvimento. É este o ano que você, empreendedor e empresário, tem que tirar a bunda da cadeira e lutar pelo Brasil. Conto com todos vocês. Um abraço. Do véio da van. Obrigado.